A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Paraná, que apura possíveis fraudes de vacinação contra a Covid-19 no Estado, recebeu nos primeiros meses de trabalho mais de mil denúncias em cerca de 160 municípios paranaenses. São acusações diversas que vão desde desvio de doses, utilização de CPF de pessoas mortas e até o uso de influência para burlar a ordem de imunização. As informações são do presidente do Grupo de Trabalho, deputado delegado Francisquine. O parlamentar explicou que o objetivo da comissão é elaborar uma legislação que evite irregularidades em campanhas de vacinação nos próximos anos. Desde que foi instalada em abril, a comissão se reuniu em oito oportunidades. Além disso, realizou uma oitiva com citados de envolvimento de denúncia de furafila em Rio Branco do Sul e uma reunião virtual com a cúpula do Conselho Regional de Medicina do Paraná para apresentar o trabalho e colher informações sobre procedimentos adotados, especialmente para a validação dos atestados usados para vacinação do Grupo Prioritário de Comorbidades. Também foram realizadas diligências nos municípios de Rio Branco do Sul, Apucarana, Umuarama, Cianorte, Lapa, Paranaguá e São José dos Pinhais. Música Música